Beleza, beleza, beleza Aí, ó Infelizmente aconteceu isso com o meu micro-ondas Ah, meu Deus Queimou, bicho O K10 segundos pra ver a fumaceira Nossa, aí é só o perigo Meu Deus do céu Olha aqui Meu Minha troca Minha Isso é um perigo, gente, olha Perigo Meu Deus do céu E agora Como é que eu vou fazer pra comprar outro Me fala Deixa eu abrir esse troço magento Olha só Nossa, que perigo, galera Explodiu o meu micro-ondas E agora E agora, Thor Isso aí, Dara Meu Deus do céu E agora, e agora, e agora O negócio é jogar fora, né Nossa, quero ver quando a Guilherme e a Adriele verem Cara, vai ser difícil Ai Gravando o canal do Guilherme Henrique Aí, galera Já se inscreve, compartilha, deixa seu like É nóis Bora comprar outro na loja, né Graças a Deus O YouTube tá Fortalecendo nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau